Como vocês devem saber, o Star Plus é uma plataforma de streaming da Disney, mas também é uma ótima opção de assinatura para quem gosta de filmes e séries de comédia, suspense, terror, investigação e outros gêneros, que são um pouco mais realistas e formais. E só para ficar registrado aqui, o Stream Star Plus já tem mais de um ano aqui no Brasil e ele já possui um catálogo bastante chamativo com séries novas e clássicos populares da indústria, como American Horror Story, The Walking Dead, This Is Us. E se você é um dos milhares assinantes aí do Stream ou alguém que está cogitando assinar o Star Plus, no vídeo de hoje eu trouxe algumas sugestões de séries para você maratonar e que são lançamentos aí de 2022. E fica ligado nas dicas, pois eu trouxe indicações de séries de comédia, drama, suspense e outros gêneros. E essas com toda a certeza serão as 6 séries modernas e realistas do Star Plus que você precisa assistir. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscreverem aqui no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião sobre essas séries, caso você já seja antenado e tenha visto essas produções. E você também pode me deixar algumas sugestões de séries e filmes, mas principalmente eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos e com os outros assinantes do Star Plus. Primeiramente, eu gostaria de começar com a série The Drupal, que acompanha Elizabeth Holmes, interpretada pela atriz Amanda Seyfried, que na trama é uma jovem empresária com um futuro promissor. E ela tem uma boa família, ela é inteligente e ela foi para a faculdade. E durante os anos de faculdade ela acaba tendo uma ideia e resolve colocá-la em prática, mesmo que não tenha dinheiro ou capacidade técnica e intelectual para fazê-la. E na qual ela afirma ter criado uma forma revolucionária de analisar exames de sangue, utilizando apenas uma pequena gota tirada do dedo. E a jovem então acaba conhecendo o Sunny, um empresário que tirou a sorte grande aí quando ele vendeu uma antiga ideia e assim ficou com tempo livre e dinheiro de sobra. E quando a Elizabeth Holmes larga a faculdade e sem demora abre aí a sua própria empresa de tecnologia para então dar início a sua ideia, A jovem rapidamente conquista investidores e se torna aí uma das pessoas mais ricas e influentes daquele momento, criando aí a promessa de uma revolução na medicina. Mas logo, né gente, é revelado aí que tudo não se passava de uma grande fraude e que a Elizabeth Holmes se tornou uma párea, perdendo aí tudo o que havia conquistado. E gente, tudo que posso dizer a mais sobre essa série é que realmente há algumas histórias reais que são muito absurdas para serem verídicas. E em alguns casos precisamos nos render aí as pesquisas para nos certificarmos de que não estamos sendo enganados. E de fato, com a série The Drupal do Star Plus, o ato de checagem é constante, porque as ações e os efeitos que vemos na série são tão insanos que não conseguimos imaginar essas coisas acontecendo na vida real. E eu tenho certeza de que quando você terminar de assistir a série, você ficará se perguntando aí como diversas empresas e pessoas deram milhões de dólares nas mãos de uma jovem cujo projeto não funcionava e como alguém investiu em algo que simplesmente não existia. E vale ressaltar que essa minissérie é estrelada pela Amanda Cyfriend e ela é baseada em um podcast com o mesmo nome e que conta a história de Elizabeth Holmes, uma jovem aí que desiste de estudar em Harvard para fundar sua empresa de tecnologia. A série Our Kind of People é uma série original da Fox que se encontra disponível no Star Plus. E esse novo drama do streaming é centrado na rica e poderosa elite negra em Walker Bluffs, em Martha's Vineyard, nos quais vemos aí os conflitos da sociedade. E essa é uma série baseada parcialmente no livro de Lawrence Oates Graham, e que irá contar a história de uma mãe, de uma filha e de uma tia, que juntas procuram vingar o legado de uma mãe, uma avó e uma irmã falecida. Resumindo aí a sinopse, essa é uma série que irá contar a história da Angela, uma mãe solteira que quer reivindicar o nome de sua família. E pra isso ela arrisca tudo pra morar em uma região de vinhedos. E num cativante e excêntrico burburinho de festas, casas luxuosas, barcos e moda, temos essas três mulheres que viajam por uma estrada com destino incerto, ao levar para o seio aí de uma elite afro-americana o negócio de família de cuidados naturais para cabelos. E enquanto elas elevam os cuidados capilares de mulheres negras, uma descoberta sobre o passado da sua mãe vai virar o seu mundo e mudar de vez a vida dos moradores dessa comunidade. E no meio de todas as intrigas familiares, dramas adolescentes e histórias do passado ressurgindo, essas três mulheres terão de se apoiar mais do que nunca umas nas outras. Pra quem gosta de séries de comédia, The Big Leap é uma ótima pedida. O programa é baseado aí na minissérie britânica Big Ballot e conta as histórias aí de um grupo de pessoas oprimidas de diversos cantos da vida que não tem muita sorte e tentam aí mudar suas vidas participando de um reality de danças. E o que pode acabar arruinando aí as suas vidas inclusive. Porém, eles competem aí em um reality show de dança que está criando uma versão moderna do clássico Lago dos Cisnes. E tudo o que eles não têm de tradicional em relação ao mundo da dança, eles compensam em força de vontade e criatividade, superando assim diversas barreiras no caminho. Então, este aí é um conto moderno que vai abordar, né gente, temas aí como busca pela concretização de sonhos, recuperar o que é seu e procurar segundas oportunidades. E essa série musical narra aí a história de diferentes personagens que nunca têm sorte. Por isso, tentam mudar aí a sua vida através da participação num concurso aí de dança. A série How I Met Your Father é um derivado do famoso sitcom How You Met Your Mother e conta agora a história de Sophie, interpretada aí pela Hilary Duffy, que em algum ponto aí do futuro conta ao seu filho como conhecer o seu pai. E isso aí nos transporta diretamente ao presente, onde ela e seus amigos tentam descobrir quem eles são, o que eles querem da vida e como é se apaixonar na era dos aplicativos e opções limitadas. Gente, essa produção aí mostra, né, um futuro próximo, quando a Sophie, né, acaba contando aí ao seu filho a história de como conhecer o seu pai e ela nos leva de volta ao ano de 2021, quando ela e o seu grupo de amigos estão na época de descobrir quem são, o que querem da vida e como se apaixonar aí nessa era dos aplicativos de namoro e das limitadas opções. E assim, depois de muitos encontros ruins, ela pede ajuda aí dos amigos pra finalmente encontrar o cara certo. E a Sophie, né, ela divide um apartamento aí com a sua melhor amiga, Valentina, uma estilista aí impulsiva que tem sido perseguida pelo apaixonado Charlie. Além disso, ela também é amiga de Jessie e Cid, que moram aí no antigo apartamento do Ted, do Marshall e da Lily. Bom, Jessie e Cid tem uma irmã dotiva na recém-divorciada, a Ellen Gilbert, que se torna aí colega de apartamento do Charlie. E, gente, no futuro, a versão mais velha da Sophie está aí contando, né, pros filhos a verdadeira história de como finalmente ela encontrou aí a pessoa certa. Então, eu acredito que pra quem gosta aí de séries de comédia, essa é com certeza uma ótima opção do catálogo Star Plus. Na série Life Batch, conhecemos a Batch, uma distribuidora de vinhos que aparentemente tem tudo em sua vida sob controle. Além de uma carreira estável, ela mora em Manhattan e vive aí uma relação duradoura com um cara bem atraente e bem sucedido. Porém, depois que um acidente acontece, várias memórias do passado da Batch começam a invadir a sua cabeça. E a partir de flashbacks de quando era uma adolescente, a Batch começa a perceber como se tornou quem ela é atualmente e como gostaria de ser no futuro. Então, a gente acompanha aí a Batch nessa jornada de autoconhecimento enquanto ela busca construir uma vida melhor e mais autêntica para si mesma, entrando em contato com os traumas do seu passado. E a Batch também acaba aí aprendendo, né, ao passar dos episódios, a se expressar e aproveitar melhor as suas experiências. Gente, basicamente essa é uma série de comédia dramática que mostra a vida de uma mulher que parece ser a vida dos sonhos, com uma empresa de vinhos e um namorado aí bem sucedido. Mas o incidente, né, acaba fazendo com que ela encare o seu passado, mudando sua vida assim pra sempre. E será, né, através dos flashbacks que ela acaba descobrindo como a sua vida chegou até ali e quem ela quer ser aí verdadeiramente. The Premise é uma série antológica que explora aí os problemas sociais contemporâneos. E, gente, em cada episódio nós somos apresentados a um novo personagem vivendo aí uma situação absurda que satiriza as questões cotidianas do mundo moderno. Ou seja, The Premise vai abordar questões morais atemporais enquanto conta a história de diferentes personagens lidando aí com questões complexas do mundo. E eu já adianto pra vocês que os temas são atuais e bem ousados. E são aí o ponto de partida pra uma reflexão dramática sobre o ser humano. E adivinhem, ela também está disponível no catálogo do Star Plus. E quanto a vocês, gente, vocês já tinham assistido alguma dessas séries que eu indiquei aqui? Vocês têm alguma indicação pra mim? Deixem as suas opiniões e recomendações aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem aqui no canal Garota Escarlate e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros assinantes do Star Plus. E não se esqueçam de deixar o seu like,